Fala amante do cavaquinho, tudo bem contigo? Rafael Ferrari, estou aqui hoje para te dar essa aula gratuita, como parte de um programa todo gratuito para ti que se inscreveu, leu o nosso artigo e se inscreveu para receber esse conteúdo inédito, um conteúdo valiosíssimo que eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir, a tocar melhor o cavaquinho, a enxergar algumas coisas que podem te ajudar aí na caminhada, como a se tornar um músico independente, criativo e um músico que emociona as pessoas ao teu redor. Nessa aula eu quero te mostrar um pouquinho da minha didática, a didática que eu desenvolvi e que eu emprego há 16 anos, já tendo ensinado mais de mil alunos aí nesse tempo todo, em aulas individuais, em aulas presenciais, em aulas online, individuais e agora com o meu curso online Tocando Cavaquinho. Quero te mostrar uma palinha de como eu ensino as levadas, que é um tema que todo mundo quer aprender já de cara no instrumento, e o curso Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrari é um curso que tem aí para mais de 30 levadas diferentes, eu ensino diversas levadas que em nenhum lugar eu nunca vi ensinar, e também da forma como eu coloco, escrita, com a didática, eu vou conseguir te ajudar, mesmo que tu não saiba ler a partitura. Então, uma dificuldade que o pessoal tem é a seguinte, o pessoal me pergunta muito isso, nas mensagens aí que mandam nas redes sociais, e eu resolvi fazer esse vídeo, então, para desmistificar um pouco esse processo, para mostrar para vocês a forma correta, a forma eficiente de tu conseguir aprender, mesmo se tu não souber ler a partitura. Então, qual que é o primeiro problema? O primeiro problema do pessoal que está começando é não saber ler partituras. Como que eu vou fazer para ensinar a divisão rítmica para o aluno? Eu tenho que mostrar para ele ou a escrita na partitura, ou tocar para ele, ou dar uma gravação para ele tentar imitar pegando de ouvido. O que acontece nessas duas coisas? Primeiro, se o aluno não sabe ler ainda partituras, ele não vai conseguir ler a divisão rítmica, então ele vai ficar boiando, ele vai ficar sem saber o que fazer, ele vai olhar para aquela escrita e não vai conseguir tocar corretamente. O segundo problema, que é uma dúvida recorrente também com os alunos aí ao longo desses 16 anos, é o seguinte, se eu deixar para o aluno pegar 100% de ouvido à levada, muitos alunos não conseguem. Não conseguem porque ainda não tem o ouvido treinado, porque ainda não tem uma percepção musical tão boa, está recém começando, e às vezes até para músicos que já tocam há um tempo, tem um pouco de dificuldade da percepção rítmica. Então, como que a gente faz para trabalhar isso? Eu criei um sistema, que é o que eu vou mostrar para vocês, que vai unir tanto a partitura, quanto uma forma escrita, e uma forma de comunicar isso para você, que vai te facilitar a entender a levada, a divisão rítmica dessa levada, que vai associado a uma gravação, vai te mostrar a forma correta e vai te dar a oportunidade de entender o que está escrito, e também de praticando junto com a gravação, conseguir entender, conseguir pôr o ouvido à levada e conseguir um bom desempenho para poder tocar. Então, eu vou mostrar um pouquinho dessa didática, lembrando que essa didática eu desenvolvi ao longo desses 16 anos dando aula, eu desenvolvi uma maneira de ensinar música, de ensinar o cavaquinho, ensino também o bandolinho, o violão, aqui hoje nós estamos falando especificamente do cavaquinho, que foi o meu primeiro instrumento, que é um dos instrumentos que eu mais ensinei até hoje, foi o cavaquinho, então criei essa didática, criei a metodologia, organizei o material e principalmente desenvolvi uma forma, uma maneira de conseguir passar isso para o aluno, dependente do nível dele, de uma forma que ele consiga entender, consiga se desenvolver, consiga usar aquela informação para ele realmente entender e conseguir evoluir, não é simplesmente aquela coisa de dar o conteúdo e o aluno se vira, não, eu dou o conteúdo de uma forma inteligente para o aluno poder pegar a informação e a gente conseguir junto trilhar um caminho que é a evolução musical do aluno, beleza? Então eu vou te mostrar um pouquinho da forma como eu ensino as levadas, eu vou te dar uma palinha da minha didática, do meu conteúdo, do meu material, para te poder observar como que é aprender através de um material bem organizado e de uma didática, que a didática é a forma de passar o conhecimento para o aluno, de uma didática pensada, elaborada, construída, para levar o aluno em qualquer nível aonde ele quer chegar, beleza? Vamos nessa então!